Amor, eu tenho uma coisa pra te contar. O que você tem pra me contar, Beto? Você vai realizar seu sonho. Você vai ser papai. Você tá falando sério? É brincadeira. Isso é meu maior sonho. Meu Deus, a minha bolsa estourou. João! João, eu preciso de você. A bolsa estourou. Onde é que você tá? Eu tô indo pro hospital. Não vai dar. Doutora, ela vai ter o neném. Me ajuda. Me ajuda a colocá-la na maca. Doutora, meu marido chegou? Não, Petra. Infelizmente não. Espera ele pra fazer o quarto, por favor. É o sonho dele. Petra, a gente precisa tirar esse bebê agora. Senão você e ele correm risco de vida. Vai, Petra. Força, vai. Tá saindo, tá saindo, Petra. Que menina mais linda. Que filha linda. João, quando você ouvir essa mensagem... Sabe, sabe que a nossa filha nasceu. Você vai realizar seus sonhos. Você vai ser papai. Quando você ouvir essa mensagem... Sabe que a nossa filha nasceu. Oi, senhora Petra. Parabéns pela menina. Obrigada, senhora policial. Mas... Por que você tá aqui? Você deve estar se perguntando por que seu marido não tá aqui. Eu sinto lhe informar que a caminho daquilo sofreu um acidente. Que não existiu. Não é possível. Fala que é mentira. Fala que é mentira. Eu queria que fosse... Meus pêsames. O que foi que você me chamou? Tava com saudade? É claro que eu sinto saudade de você. Mas agora não dá pra gente continuar mais. Eu tô prestes a ter uma filha. Mas eu te chamei aqui... Porque tem um ousa J atrás de mim. Querendo tirar minha vida. Eu tô prestes a ser pai e eu não posso morrer. Eu preciso de dinheiro. Me ajuda. Engraçado, né? Você só me procura quando precisa de alguma coisa. Mas é causa de vida ou morte. Por favor, me ajuda. Eu te ajudo. Só que com uma condição. Você vai ter que abandonar ela e fugir comigo. Você sabe que eu vou ter uma filha. Eu não posso deixá-la sozinha. Ok. Então agora você vai fugir que morre. A gente vai fazer uma nova documentação e fugir pra outro país. Tá bom. Mas eu preciso da sua ajuda. Bota sua equipe de policial sempre pra cuidar delas. Oi, senhora Pietra. Era pra mim ter uma filha. E da sua idade ainda. Informar que a caminho daquilo sofreu um acidente. Que não existiu. Não me pega, por favor. Vem cá, menino. Peguei. Ah, você não sabe brincar. Você tem que entender que eu não sei perder nem não pega-pega. Você podia ser meu pai. Eu ia gostar muito. Eu podia mesmo. Era pra mim ter uma filha. E da sua idade ainda. Só que eu tive uma viagem a trabalho. E depois que eu voltei, nunca mais consegui encontrar ela. Entendi. Mas ela ia amar ter um pai como você. Você acha? Ah, você é muito legal. Filha, vamos. Eu já não falei pra você parar de falar com estranhos? Mas mãe, ele não é estranho. Ele é meu amigo. Pietra? João? Você é a Greta? Sim. Filha, vamos. Pietra? João? Eu não acredito que você tá vivo. E eu achando todo esse tempo que você tava morto. Eu criei a nossa filha sozinha. Calma, Pietra. Eu posso te explicar tudo. É uma longa história. Eu nunca consegui superar a sua morte. Eu nunca consegui seguir em frente. Então, Pietra. Eu entrei numa dívida. Fiquei devendo pra pessoas da pesada. E se eu não pagasse, eles iam me matar. E o único jeito que eu arrumei pra pagar foi com a Thay. Ela deu a ideia de eu ter morrido. Porque o único jeito de ela me dar o dinheiro seria eu ficar com ela. Eu te chamei aqui porque tem um Zajota atrás de mim. querendo tirar minha vida. Eu tô prestes a ser pai e eu não posso morrer. Eu te ajudo. Só que com uma condição. Você vai ter que abandonar ela e fugir comigo. E eu fiz isso pela gente. E eu sempre tive a esperança que um dia eu ia encontrar vocês e a gente ser feliz novamente. Tá bom, João. Eu não quero mais ouvir as suas desculpas. Vamos embora, filha. Pietra, me dá mais uma chance. Filha, dá mais uma chance pro pai. Pietra, me dá mais uma chance. Filha, dá mais uma chance pro pai. O que você tá fazendo aqui? Pietra, eu quero ver minha filha. Você não tem direito de ver ela. Você não é pai dela. Pai é quem cria. Foi o que eu fiz sozinha. Porque você abandonou a gente. Mas eu te juro por tudo que é mais sagrado. Eu tô muito arrependido. Senão eu não estaria aqui. Me dá mais uma chance. Eu preciso fazer para ela o que eu não fiz antes. Sem chance, João. Pensasse antes de ter feito aquilo que você fez. Vá embora. Eu não quero te ver nunca mais nas nossas vidas. Entendeu? Tchau, Pietra. Mamãe, era o papai, né? Não, não era, Greta. Não mente pra mim, mamãe. Eu vi. Tá bom, Greta. Mas esquece o seu pai. Para de ser egoísta, mãe. Você precisa esquecer essa história. O seu pai nunca vai fazer parte da nossa vida. Você só tá pensando na sua dor. E na minha, como fica? Filha, você quer realmente perdoar seu pai depois de tudo que ele fez? Sim, mãe. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Filha, você quer realmente perdoar seu pai depois de tudo que ele fez? Sim, mãe. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Pai! Não faça isso, pai, por favor. Eu não quero ficar sem pai de novo. Eu prefiro perder minha vida do que ficar mais um dia sem vocês. João, eu vou te dar uma segunda chance. Mas sai daí. Obrigado, Pietra. Não agradeço a eu. E sim a ela. Eu não sei nem como te agradecer. Mas saiba que eu não vou te decepcionar de novo. Não vai mesmo. Porque senão quem vai te matar sou eu. É... Agora será que a gente pode comer uma pizza? Você não vai vir com a gente? Não.